Lai, meu herói no topo do mundo Ensina nas ruas, no modo profundo Verso sincero, sem medo, sem fim Amor infinito, meu pai tá em mim Nove da vida, sempre ao meu lado Sempre focado, guerreiro abençoado Trocamos ideias, visão ampliada Sabedoria antiga, de mente afiada Meu pai, meu guia, em tudo que faço Ponto seguro, me envolvo no laço Tu beijou até aqui, presença, presença Amor eterno, pães sem decadência Vida na batalha, suor persistente Um ainda aprendiz, ser mais resistente Espreito cresceu, não tem substituto Maior exemplo, caráter absoluto Ai, luz na estrada, na trilha da sorte Força tão grande, ninguém nos aborte Coração gigante, nas horas sombrias Cumpre-se eterno, nas nossas alegrias Dos todos da vida, ele levanta poeira Com ele atendi, equilíbrio na beira Rima sincera, do fundo do peito Pai, te agradeço, o amor é perfeito O amor é perfeito O amor é perfeito No corre da vida, sempre ao meu lado Sempre focado, guerreiro abençoado Trocamos ideias, visão ampliada Sabedoria antiga, de mente afiada Meu pai, meu guia, em tudo que faço Ponto seguro, me envolvo no laço Tu beijou até aqui, presença, presença Amor eterno, pães sem decadência Vida na batalha, pães sem decadência Vida na batalha, suor persistente Com ele aprendi, ser mais resistente Respeito cresceu, não tem substituto Maior exemplo, caráter absoluto Vida na batalha, suor persistente Com ele aprendi, ser mais resistente Respeito cresceu, não tem substituto Maior exemplo, cai sem decadência Pai, luz na estrada, na trilha da sorte Com ele aprendi, ser mais resistente Respeito cresceu, não tem substituto Maior exemplo, caráter absoluto Pai, luz na estrada, na trilha da sorte Força tão grande, ninguém nos aborte Coração gigante, nas horas sombrias Cúmplice eterno, nas nossas alegrias Nos tomos da vida, ele levanta a poeira Com ele aprendi, equilíbrio na beira Rima sincera, no fundo do peito Pai, te agradeço, amor é perfeito Amor é perfeito, amor é perfeito, amor é perfeito Nos tomos da vida, ele levanta a poeira Com ele aprendi, equilíbrio na beira Rima sincera, no fundo do peito Pai, te agradeço, amor é perfeito Nos tomos da vida, ele levanta a poeira Com ele aprendi, equilíbrio na beira Rima sincera, no fundo do peito Pai, te agradeço, amor é perfeito O amor é perfeito O amor é perfeito